Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Unicef, somente nos primeiros quatro meses desse ano houve uma redução drástica na quantidade de imunizações contra a difteria, coqueluche e tétano, que é a vacina tríplice. É a primeira vez em 28 anos que o mundo vê uma redução como essa. Isso ocorre devido a interrupções na entrega e a aceitação dos serviços de imunização causados pela pandemia da covid-19. Ainda de acordo com as agências da ONU, o progresso na cobertura da imunização estava parado antes da pandemia em cerca de 85%. No ano passado, quase 14 milhões de crianças perderam vacinas, como a tríplice e também contra o sarampo. Dois terços desse total estão concentrados em 10 países, entre eles o Brasil. Usando máscaras negras, cerca de 400 autoridades da Espanha e estrangeiras prestaram homenagens às 28 mil pessoas que perderam as vidas com a covid-19 e também aos profissionais da saúde que combateram a pandemia, em uma cerimônia liderada pelo rei Felipe VI, do lado de fora do Palácio Real da capital, Madrid. Entre os participantes estavam parentes das vítimas. Na Austrália, o segundo estado mais populoso, Vitória, registrou 317 novos casos de coronavírus hoje. Foi o maior aumento de infecções em um dia no estado e o maior do país desde o início de abril. Vitória foi isolada do resto do país por mais de uma semana após um novo surto da doença, deixando os quase 5 milhões de moradores da capital Melbourne em casa novamente. vizinho vizinho